E vamos à escalação. Bergara, Nunes, Riveros, Mário Salas, Valencia, Rojas, Gomes, Parraguês, Arnes, Tornero, Cossu, Roa, Martins, Pelegrini, Baceros, Rontem, Rodolfo Cardoso, Cardoso, Zapata, Gadiardo, Delgado, Calderon. Bergara, Nunes. E isso, Oslob, estão mostrando muita competência na hora de chitar. Delgado, tira de cabeça. Merecia ter feito o gol. Cruzou. Que golaço! Gol! E que golaço! Se liga no rede. Vamos, Delgado. Gadiardo. Olha o gol! Olha o gol! Cláudio! Tentou cruzar. Inglaterra. Nunes. Um, dois. Gol! É agora. Pegou mal na bola. Isso. Olha o gol! E o gol! Que a chance marcou. Tá lá. E fica no refeio. E fica no refeio. E fica no refeio. É o gol. É o gol. E fica no refeio. É o gol. Perde o jogo Quando aqueles que um dia lhe ajudaram Mas não adianta Tenta avisar Que esses caras Não valem nada Ele virou um babaca Só está sendo usado Quando ele se ligar Já vai ser tarde demais Porque esses caras São um bando de traíra Ele armou uma festa Na própria casa Pra conquistar a mina Que ele amava Chamou toda a galera Da faculdade Só que cometeu Com grande erro Apresentou a mina Pra aqueles caras Mas não adianta Tenta avisar Que esses canalhas Não valem nada Ele virou um babaca Só está sendo usado Quando ele se ligar Já vai ser tarde demais Já vai ser tarde demais Porque esses caras São um bando de traíra Tudo traíra Tudo traíra Tudo traíra Tudo traíra Tudo traíra Tudo traíra Ele bebe-se droga E passa mal Enquanto observa Aqueles caras Fazendo sexo Com a mina Que ele amava Ele apaga e acorda No outro dia E fica sabendo Que tá em cana Por andar pelado Perto da praia Ele virou um babaca Só está sendo usado Quando ele se ligar Já vai ser tarde demais Porque esses caras São um bando de traíra Tudo 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 traíra